Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de receitas aqui do canal hoje vamos ter um risoto né fazer aqui um arrozinho mas esse aqui arroz comum tá naquele arroz especial não é que arroz mais comum que você tem em casa tá certo eu tenho aqui 300 gramas de arroz eu tenho 200 gramas de creme de leite tenho também 100 gramas de requeijão tenho três cabeças de alho grande né já trituradas aqui tenho uma cebola grande já também ralada aqui e tenho 100 gramas de azeitona vamos nessa pessoal temos aqui um litro de água já fervendo tá vamos colocar um fiozinho de azeite e uma pitada de sal agora vamos colocar o nosso arroz né vamos diminuir aqui a potência pessoal para fogo baixo tá aqui ó fogo baixo e vamos programar para 20 minutos agora é só esperar o arroz cozinhar ok pessoal terminou os 20 minutos aqui agora vamos escorrer né vamos escorrer né o nosso arroz ok pessoal já está aqui ó nosso arrozinho cozido agora vamos para a segunda etapa vamos colocar aqui um fiozinho de azeite um pouquinho de manteiga vai entrar aqui o alho só para dar uma douradinha a cebola cebola normalmente libera um pouco de água né isso é normal tá vamos diminuir o fogo né colocar agora o creme de leite agora vai o requeijão uma boa pitada de sal agora vamos colocar o arroz agora vamos colocar o arroz e por último as nossas azeitonas e por último as nossas azeitonas vamos colocar pessoal com o toque final um pouco de orégano tá só por cima e voa lá tá pronto o nosso risoto pessoal olha que coisa mais linda que delícia hein aqui combina com qualquer carne com a carne assada com um franguinho com peixe com peixe o que você colocar aqui fica bom vamos experimentar vamos lá nota 10 nota 10 nota 10 incrível muito bom estão servidos nota 10 nota 10 e com esse prato maravilhoso eu não despeço de vocês se gostou desse vídeo deixa seu like aí se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações pessoal eu vou ficando por aqui e vou comer mais um pouco desse risoto maravilhoso até mais pessoal beleza Tchau.